E outra coisa, cara Um juiz hoje dá a decisão E toma teu patrimônio E te dá uma multa, por exemplo Os bolsonaristas, que era pra ser o defensor da família Moro não foi Apoiado por Bolsonaro Eles não estão defendendo Perda total de patrimônio do cara Imagina o cara, agressão de mulher Agora é você gritar com a mulher, não é isso ou não? Esse tom de voz que eu tô falando com você é agressão de mulher, não é isso ou não? Inclusive eu tô me sentindo É psicológico Agressão psicológico, maneira da pena, tô fudido Imagina Eu tô desde o início do podcast, cara Me sentindo extremamente acuado Abalado psicologicamente, cara E ofendido, não é isso? Exatamente Você fez quanto no TAF lá? Foi 1800, foi 1600 Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu, né? Imagina Não, o concurso público serve pra quem? Pra que que serve? Se na hora que um concurso público, bicho Aceita que vai ter pessoas Que vão fazer um terço ou um quarto do trabalho Já desmoralizou o órgão? Como é que você constrói uma tropa de elite? Como é que você faz qualquer tipo de caveira? Pode ter uns três ou quatro cafés com leite ali Acabou, pô Já desmoralizou tudo, não é isso ou não? Hein? Como é? Tinha um café com leite lá Que não fazia as coisas e ficava beleza? Aí vai ter outro, vai ter outro Não, mas ali, não é isso ou não? Acabou, desmoralizou, não é isso? E vai estimulando Pois é, eles não precisam mais de caveira, não Vai ser tudo surrogate e robô Como eu já falei, eu repito Já tem mais de dez anos Que o primeiro surrogate O primeiro policial Foi lá e executou o cara no Texas Com o robôzinho O robô não A definição de robô De Isaac Asimov e tal É o bicho automático Já foi um carrinho lá Remoto E matou o vagabundo E já tem mais de vinte anos De equipamentos remotos Matando gente em guerra Vai ser assim Você acha que daqui a dez, vinte anos Que tiver soldado remoto Vai mandar alguém Ou vai mandar um surrogate Se vocês quiserem Assim, eu recomendo Acho que tem na Netflix Surrogates, os substitutos Como é que vai ser no futuro Vai subir uma máquina Com o formato de um humano Que vai ter um cara na internet lá Comandando, não é isso? Já não tem internet em todo lugar? Ainda não, né? Não, pro satélite Dentro de área urbana Tem tudo, não é isso ou não? Sim Hoje em dia A internet do Elon Musk Cobre mesmo Agora vai ter internet Cem vezes melhor do que a nossa Universal em qualquer lugar No meio do mar, não é isso? Acabou Ele vai mandar um dronezinho lá Vai precisar de De, de, de Tem até uma empresa Airtip do Brasil Que tá vendendo pra polícia militar Pro monitoramento O balãozinho Você bota um balãozinho lá Com o próprio sinal de celular Com tudo E fica filmando Uma área absurda O tempo inteiro, né? Pois é O monitoramento O bico Só tem que explodir Os caras vão ter Cada vez mais informação da gente E a janela de oportunidade Pra você ter alguma liberdade Está se fechando É por isso que eu estou aqui Me doxando Aumentando Explodindo a probabilidade De ser torturado Até a morte Sequestrado, morto Pra dar uma chance Pra que você seja salvo Se você quiser aproveitar Eu fico feliz, né? Se você não quiser aproveitar A salvação é individual, não é isso? Alguém te chamou aqui De cavaleiro do apocalipse E que você Fica Causando esse Temor Em cima de uma causa Mas qual o temor? Que O Brasil não tem jeito Institucionalmente Que vai aumentar a inflação? Será que vai? Então pronto Você acha Então vai lá Bote dinheiro na poupança Na FGTS Vai lá Sente no colo Dê tudo a Flávio Dino A Lula Vai lá Pra você ver o que acontece Não é isso ou não? Vai diminuir ou vai aumentar a inflação? Hein? Vai o que acontecer? As mulheres vão voltar a ter filho? Vai voltar a aumentar a fecundidade no Brasil Pros imóveis valerem alguma coisa? Os impostos no Brasil vão aumentar ou diminuir? Se você acha que vai diminuir Invista no Brasil Vá firme Não é isso ou não? Tem pessoas Mas o Brasil é o país do futuro, né? O cara que disse isso O cara que disse isso Chamava Stefan Zweig Ele também dizia Que o idioma do futuro Era o Esperanto, velho Você já ouviu falar em Esperanto? Você conhece alguém que fala isso? Pois é O cara que escreveu o livro O Brasil é o país do futuro Eu criei um dos caras Eu também acreditava que o idioma do futuro Era o Esperanto O que faz um país ser desenvolvido Ou subdesenvolvido Não são recursos naturais Senão os Aires Seriam muito mais ricos que o Japão Não tem nada no Japão Nem água, nem terra Não tem porra nenhuma Não tem fonte de energia Não tem nada Taiwan tem recursos Não é desgraça Coreia do Sul Não tem porra nenhuma Coreia do Norte é 10 vezes mais O que é que Coreia do Sul E recursos naturais, não é isso? O que é que Lugares como Singapura e Hong Kong Eram mais pobres que Salvador Há 100 anos atrás Era palafita É pior que favela É você morar em cima do esgoto Que você caga e pega água pra beber Não é isso que é uma palafita? Pois é Como é que tá Hong Kong e Singapura agora? Estão mais ricos E com mais milionários por habitante Do que a Suíça Do que Luxemburgo É isso O que esses países fizeram? Não foi democracia, né? Teve democracia alguma vez em Singapura? Teve democracia alguma vez em Hong Kong? Não, não Eles tiveram república Tiveram legalidade, não é isso? Legalidade Liberdade econômica Que gera riqueza O que gera riqueza É simplesmente você Em termos muito simples Você vê se vale a pena Ou não ser vagabundo no lugar Em termos de teoria dos jogos Isso se chama dominância Dominância de oportunismo Ou dominância de cooperação Eu repito mais uma vez O que eu perguntei no início aqui No Brasil Vale a pena É estimulado Vale a pena Não em termos espirituais e pessoais Mas coletivos Qual o comportamento dominante? O que é recompensado? É honestidade Ou é a desonestidade? Vale a pena ser honesto Ou vale a pena ser vagabundo? E se vale a pena ser vagabundo? Vale a pena investir num país Onde vale a pena ser vagabundo? Isso não tem previsão nenhuma de futuro Estou falando só de presente aqui Não é isso ou não? Sim Vale a pena investir num lugar Que vale a pena ser vagabundo? Não É pedir, é pagar Para ser sodomizado Não é isso? Tem gente que paga Não tem travesti Porque vive disso, né? Agora eu estou falando Para quem não quer Não é isso ou não? Isso Quem quer está o que Se encoste na parede Encoste a bunda na parede Não é isso ou não? Não se abaixe para pegar o sabão Não é isso? Sim Agora, irmão Tu falou sobre Sobre essa evolução aí Que não vai ter mais moeda Não vai ter papel Não vai ter nada Mas também tem a questão Isso aí São meios, né? Para manter Essa estrutura Mas na questão social Na questão familiar Você falou As mulheres não têm mais filhos E tem um Não, e as mulheres que têm filhos A questão demográfica Que está conduzindo a violência Ou não? As mulheres As mulheres que têm filhos Os filhos normalmente Não têm grandes ligações Com o pai E nem com o resto da família Família Antigamente você tinha Um monte de primo Tinha um monte de irmão Tipo, se existisse Uma briga na família Inclusive na Constituição Imperial Existe um princípio Da subsidiariedade Não é isso? O governo não ia entrar Em nada que a comunidade Pudesse resolver A família não devia se meter No que A comunidade não devia se meter O que a família Pudesse resolver E a família não devia se meter Naquilo que a pessoa Pudesse resolver Você tem um filho Você vai dar na boquinha dele Quando ele consegue Botar a comida na boca Você vai trocar a fralda dele Quando ele já é capaz De cagar na porra lá Do potinho dele Você vai impedir ele De se desenvolver Não é isso ou não? É o princípio de subsidiariedade Agora é o inverso Eles querem que o Estado Resolva coisas Que o indivíduo E a sociedade E a família Que deviam resolver Por quê? Para que você não precise Da família Ele não quer que você tenha família Foi o que eu falei Todas as sociedades Da história da humanidade Que mantiveram Grandes quantidades de escravos Por várias gerações Eles precisavam manter Orgias Eles precisavam garantir Que o escravo Não tivesse família Se você tiver Uma relação de honra Com sua família Se você souber Quem é seu pai Quem é seu filho Quem é seu tio Quem são seus primos Vão ter pessoas Que vão morrer Para defender a sua honra E sua vida Não é isso? Se você não tiver Você vai ser uma pessoa Sozinha E vai ser vulnerável A só depender do governo Não é isso ou não? Com uma família numerosa Pergunto mais uma vez O que eu perguntei No início do programa Uma mulher Que tem vários irmãos Pai Tios Homens Toma com a porrada Do marido? Não Se toma Alguém vai lá Representar ela É isso Ela não vai nem procurar A Deana É isso ou não? Ela não vai nem procurar A Deana E o cara da porrada Vai pensar duas vezes Pois é Antes de dar a porrada Vai chamar o cara Para conversar Vai terminar em morte Eu vou lhe contar uma Um caso meu de perícia Que você vai gostar Que mostra que a polícia É cada vez mais inteligência E cada vez menos porradaria Beleza? Aqui na linha verde Tinha um negócio de um condomínio Inclusive foi um tendente Diz que a mulher Mãe de um tendente coronel da PM O cara disse Rapaz eu preciso que você resolva Resolva um negócio para mim Os caras quebraram A face de minha mãe O cara pegou Estavam disputando Não lembro se era um gato Um cachorro de rua Ou uma porra assim E a mulher pegou o gato E botou ele de casa E disse que era dela E ela disse Não o gato é meu Não sei o que Me devolva a porra do gato A mulher pegou o computador Forçou a entrada na casa da mulher Elas saíram na mão Ela pegou o computador E quebrou o computador Na cara da véia Sua mãe tem que idade? 60 Por exemplo Se sua mãe tivesse 70 anos E uma mulher de 85 Pegasse um computador E quebrasse a cara dela mesmo De estragar o olho dela De quebrar molar Quebrar maxilar de sua mãe Estragar mesmo a cara dela Você ia deixar para lá? Você ia dar um soco Na cara de uma mulher De 75, 80 anos? Você ia dar um soco Na cara de uma mulher De 85 anos? Ia dar merda ou não? Ia pra cagar Você ia dar chute e murro Numa mulher de 85 anos? Hein? Ia dar pau nela? Você ia dar pau nela? Eu ia chamar minha tia Para dar porrada nela É isso Pois é O negócio ia escalar Que alguém ia chamar outra mulher Para dar pau em sua tia Não é isso? O negócio ia escalar Não é isso ou não? Aí ela não é mãe de gente Não é avó de gente Não é isso ou não? Ela deve ter sobrinho Deve ter uma neta dela Que dá boceta Para um PM Para um vagabundo Que vai querer mostrar Que é o macho da família Não é isso ou não? Não vai ter um cara Que vai querer ser Não é isso? Até os caras Que comem alguém da família Da vai querer se meter Não é isso ou não? Hein? Pronto Aí eu cheguei lá E fui fazer a perícia Qual de perícia? Anotei, o computador quebrou Tirei o sangue lá Não é isso? Tô anotando tudo e tal Não sei o que O cara, rapaz Eu preciso que você resolva isso Agilize o negócio e tal Eu digo, rapaz Como é que eu vou agilizar? Esses caras vão pro juizado Você acha que vão botar Mulher de 80 anos na cadeia? Por causa de uma agressão De negócio de vias de fato Aqui, não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que Mas não é um corporal grave e tal Aí eu perguntei O filho da mulher Você quer que eu O outro cara já tinha me pedido Eu perguntei pro outro filho da mulher Você quer que eu medie isso aqui? O outro cara quer resolver Você quer resolver também? Eu quero que isso escale Se fosse sua mãe Olha a cara dessa mulher Se fosse sua mãe Você fazia o que? Ele é, não sei o que Ia dar merda, não sei o que E eu venha cá Chamei os dois Digo, a mulher Não, eu quero participar Não, você não Você é criança, não é isso? A pessoa que faz isso com outra velha Não quero nem falar com você Você vem cá Quanto é que custa essa máquina? Caralho, custou 5 mil reais Eu não lembro mais quanto era Mas vamos dizer que fosse 5 mil reais Digo, você vai Pagar 5 mil reais E devolver essa porra desse gato agora Não é isso? E vai botar essa velha Pra pedir desculpa Você Se sua mãe tivesse quebrado A cara da velha Você pagava 5 mil reais Devolvia o gato E botava sua mãe pra pedir desculpa Ou você queria que a porra escalasse? Ah, não sei o que Eu não vou Você quer que seu filho morra Ou vai pedir desculpa E pagar a porra? Ah, então tudo bem O próprio filho convenceu a mãe Não é isso ou não? E acabou a porra ali Ficou todo mundo feliz Não sei se continuou o processo Mas esse é um exemplo De que Na polícia Na polícia A maioria das atividades policiais hoje Elas não são atividades Que são resolvidas com violência Elas são atividades Que são resolvidas com psicologia e conversa Que a sociedade A comunidade Pessoas que essas pessoas Respeitavam no passado O padre O pastor Ou seja lá o que fosse Ia resolver antes de chegar na delegacia Ele só chega na delegacia Porque não tem pessoas Que eles dois respeitam Se tivesse um cara ali na comunidade Que os dois respeitam como autoridade Isso não quer parar na delegacia Não é isso? Eles iam resolver ali ou não ia? Isso acontece nas comunidades Dominadas pelo tráfico É isso O cara ia pra delegacia Porque quebrou o computador A cara da mãe Não sei o que lá Ia procurar o tribunal do tráfico Não é isso ou não? Sim Ou não? Isso acontece Pois é E o tribunal do tráfico Mesmo sendo bandidos Eles são caras Que tem alguma noção intuitiva De uma justiça retributiva Não é isso? O ladrão lá Não toma uns cacete? Sim Inclusive em vários aspectos É mais celery E mais eficaz Do que a justiça normal Convencional Não é isso? Sim Em alguns casos não É bem rápido Não é isso ou não? Não É porque a eficiência Tem que ver Aqui também deve Pôr de inocente Não é isso ou não? Não sim Tô falando de rapidez Rapidez é indiscutível A celeridade ali Não é isso? Tu não viu no Rio de Janeiro? Mataram os médicos lá Os três médicos No dia seguinte O tráfico entregou Os quatro executores mortos Ó O PCC inclusive Tem na internet O PCC O BDM Eles tem o código penal deles Inclusive a gente menciona Isso no livro Tem pessoas Eu trabalhei muito tempo Em Valência Em vários lugares Que tinham áreas controladas Que o pessoal dava porrada Se você falasse alto E ligasse luz Depois de dez horas da noite Era proibido E tem pessoas Que tive contato com pessoas Que preferiam morar num lugar desse Porque ninguém ia roubar O bujão de gás dele Ninguém ia ter pedófilo Ninguém ia talaricar A mulher do cara Não é isso? O cara que é trabalhando honesto Se ele não pode ter arma Se ele não pode se defender Ele prefere que tenha um bicho Nesse aí Que defenda ele Não é isso ou não? É, isso aconteceu E tá escalando cada vez mais Pois é O cara Tu vai perguntar pro cara da comunidade Se é ruim morar naquele lugar E vai falar que é bom Pois é Tem uma cultura dele ali E tem uma proteção E ali na comunidade O vagabundo vai ser puxador de voto ali Ou não vai? Porra Ele vai dizer É pra votar e não sei quem Só vai ter material de não sei quem No bairro inteiro Esse cara vai ter influência sobre o político Total Pois é Você acha que o BDM Você acha que o BDM Com o mando vermelho Não tem deputado Não tem senador Não tem acesso a juiz Tem gente que eles fizeram juiz Não é isso? Já teve aí inclusive Reportagem mostrando Como eles financiavam Gente pra ser juiz Financiava Pegava o menino Da comunidade Botava pra fazer faculdade de direito E pagava o concurso do cara A porra toda Não é isso ou não? Como é o nome do lugar do concurso aí? Estratégia concurso Isso aí Até o BDM vai querer O CV vai dar dinheiro pra estratégia Não é isso ou não? É E o cara vai passar Porque o estratégia É o que mais aprova no Brasil Pagou mesmo O cara fez a atividade ali E acabou Não é isso ou não? E o cara com o CV atrás Pagando Ele vai ter que ir Ou não? E o dia que o estratégia Receber em Bitcoin Fegou Pois é Mas olha só Voltar pro assunto aqui O camarada ali tem Tem força Ali tem um comando forte E ele tem regra Que é respeitada E funciona melhor que o Estado Isso é fato Não, melhor Melhor é subjetivo Mas mais salary é indiscutível Não é isso ou não? É E menos impunidade Não é isso ou não? Realmente Melhor é uma avaliação Mas é uma palavra mais filosófica Não é isso ou não? Eu queria dizer o seguinte Ali funciona Ali funciona O cara respeita A impunidade não existe E a celeridade é absoluta Não é isso ou não? É na hora Isso E isso também explica Porque cada vez mais As comunidades E as favelas Só crescem Porque o Estado não faz nada Pois é E as pessoas Pô Ao invés de ficar duas horas Mas só existe milícia E área controlada Porque existe desarmamento Se qualquer um pudesse Comprar um 22 na esquina Qualquer 4 ou 5 moleques Iam chegar e matar os caras lá E querer ficar sendo dono do negócio Você só impõe com arma Porque tem uma população desarmada E essas pessoas Só tem autoridade moral Porque as autoridades morais Padre, pastor O pai A autoridade do homem De casa foi destruída Já que você não pode se defender Você vai ter que pagar O que ele defenda? Você quer o pedófilo? Não é isso ou não? Você vai dizer Não, eu vou pagar esse cara aqui Não é isso ou não? É isso O governo Protege as pessoas A Bahia Hoje em dia É campeã De criminalidade Não é isso? O DPT da Bahia Era o melhor do Brasil Já foi referência Na América Latina De DNA De tudo, bicho Não é só salário Que nós somos Nos piores É infraestrutura mesmo Isso não é Repito Eu não estou fazendo Uma crítica ao secretário É um cara que vive Da Polícia Federal Operacional e tal Que tem vocação Para ser policial Diretor do departamento Lá, pelo amor de Deus São pessoas que Trabalharam no laboratório Esses caras sabem 100 vezes mais do que eu A questão não é de pessoas É institucional É institucional O que faz um país Estrutural O que faz um país Ser desenvolvido Ou subdesenvolvido São instituições, bicho Não adianta Você querer mudar o mundo Você tem que aceitar Como as coisas são E se adaptar, não é isso? Ou não? Vai mudar Vai virar mulher mesmo? Estrutura Eu estou pensando Até o final eu respondo